Médium de berço. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, irmãos e irmãs. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Alan Barbieri, você já me conhece. Eu sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo. E estou aqui hoje mais uma vez para conversar com você sobre Umbanda. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Clique em gostei e ao final do vídeo compartilhe ele na internet. O tema escolhido para falar no vídeo de hoje é Médiums de berço. O porquê? Porque muita gente pediu esse tema. Muita gente vem há muito tempo solicitando que eu aborde algo sobre esse assunto. Esse termo, né, Médium de berço, foi direcionado, foi dado àquelas crianças que na primeira infância já começam a manifestar algum fenômeno mediúnico. Seja uma incorporação, uma psicografia, uma evidência, audiência ou algum outro fenômeno específico. Então, as crianças que começam a se apresentar como médiums desde cedo, são classificadas Médiums de berço. O que a gente precisa entender é que, se você é médium hoje, e a sua mediunidade não importa quando foi aflorada, quando começou a se manifestar, você nasceu médium. Todo médium é de berço. Todo médium já nasce médium. O que diferencia um do outro é o período da vida em que essa mediunidade vai se manifestar, em que vai se aflorar. É lógico que uma criança que faz parte de um terreiro de Umbanda desde cedo, a sua mediunidade vai se aflorar muito mais rápido, porque ela já faz parte de um sistema religioso que estimula esse processo. Uma criança que não faz parte de um terreiro de Umbanda, de um centro espírita, ou de outra religião, ou de um sistema espiritualista, que trabalha a mediunidade, ela terá um período menor. Isso vai ser menos trabalhado nessa infância dela. Então, pode ser que se aflore com menos rapidez. Porém, o que eu quero dizer aqui para vocês, o que eu quero enfatizar, é que todo médium é um médium de berço. Está bem? Não importa a idade que se manifeste, não importa a idade que se aflore. Eu conheço pessoas que a mediunidade foi se aflorar a partir dos 60 anos de idade. Quando a pessoa já estava aposentada, quando a pessoa começou a se ligar à religião de Umbanda, e a mediunidade começou a acontecer. Então, eu conheço pessoas que a mediunidade começou a se manifestar com 3 anos de idade. Crianças que diziam que estavam vendo pessoas dentro de casa, ouvindo passos, ouvindo vozes. Enfim, o que é importante a gente saber aqui é que ambos, de qualquer forma, são extremamente importantes e um não está melhor que o outro. A gente tende a olhar para a criança, que está tendo uma manifestação mediúnica, e colocar nela um peso, uma expectativa, dizendo Ah, essa é médium e não tem volta. Essa é médium de berço e não tem outro caminho de vida. Não, o que ocorre é que esta está se manifestando agora. A mediunidade está se aflorando agora. O que ela precisa é de um acompanhamento, de alguém que saiba o que está ocorrendo e que pode ajudá-la da melhor forma possível. Independe do período que a mediunidade se manifeste, sempre será de berço. É assim que funciona. A gente tem que tomar muito cuidado ao colocar nas crianças uma responsabilidade muito grande, ao depositar nas crianças uma expectativa. Eu vejo crianças crescendo dentro do meio bandista muitas vezes, com os pais dizendo a elas, filho, você é médium de berço. Alguma hora você vai incorporar. Os pais dizendo para as filhas a mesma coisa. Isso é um peso para essas crianças. E muitas vezes aquela mediunidade vai ser forçada naquele indivíduo, porque a criança quer atender a expectativa dos pais. Então tome muito cuidado. Se você tem uma criança hoje que manifesta algum tipo de mediunidade, que tem manifestado alguma coisa dentro de casa, no cotidiano, leve a um terreiro de umbanda e peça ao dirigente ver de perto o que está ocorrendo. Mas nunca deposite nessa criança, nunca deixe claro para ela essa responsabilidade. A criança tem que ser criança, ela não tem que carregar o peso daquilo que ela nem sabe o que é. E que muitas vezes nem os próprios pais sabem o que é. Muitos pais olham a mediunidade como um fardo. Olhem a mediunidade como um peso para a vida e transferem também esse peso e esse fardo para os seus filhos. Então, muito cuidado, tá? Para concluir, você, não importa a idade que a mediunidade se manifestou na sua vida, é um médium de berço, ok? Espero ter ajudado de alguma forma, esclarecido um pouquinho sobre esse tema. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Clique em gostei e ao final do vídeo, passou a vinheta, compartilhe ele na internet. Compartilhe esse vídeo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, enfim, vamos passar adiante essa mensagem. Tá bem? Os comentários estão aqui à disposição para você deixar alguma interação, alguma mensagem, alguma pergunta, algum questionamento, para mim que eu respondo diretamente. Muito obrigado a todos vocês, que Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro aqui no YouTube. Axé! O que é o próximo encontro aqui no YouTube? O próximo encontro aqui no YouTube?